MORTAL COMBAT 1 mais à frente, mas não queria deixar de vos dar aqui os primeiros contactos, o primeiro contacto já é a demo já tinha saudades de uma cena de demo o primeiro contacto então deste muito esperado Mortal Kombat 1, eu já joguei uma beta uma das betas anteriores portanto esta é a versão final que foi enviada pela Upload para fazer review vamos lá então dar aqui uma voltinha no menu update em game data, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá a gente aceita, bom eu começo sempre pelos extras e coisas que não interessam ao jogo mas pronto, use your coin to obtain randomizing rewards portanto não tenho coins porque ainda não comecei a jogar temos nossa collection portanto podem completar músicas, movies environment art, character art portanto eu não tenho nada porque simplesmente não joguei temos os tutoriais practice tutorial e fatalities é muito importante aprender fatalities obviamente podemos fazer então o customize de qualquer dos lutadores já agora podemos fazer aqui uma vista rápida dos lutadores iniciais portanto à partida Shang Tsung também está aqui para desbloquear não disponível mais o Havik temos então a Kitana e a Milena velhas garas conhecidas a Tanya Rain Smoke já há muito tempo que eu não estou lá no Smoke o Scorpion e o Sub-Zero e o Reptile portanto o trio de ninjas Limei Kenshi Baraka o Garrus Nitara Ashara Kung Lao o Homem do Chapéu de Aze o Johnny Cage a.k.a. Jean-Claude Van Damme finalmente a equipa Dead Boon conseguiu contratar Jean-Claude Van Damme para dar voz ao Johnny Cage portanto é uma das novidades que eles desde o início fizeram esta personagem exatamente inspirada em Jean-Claude Van Damme mas não conseguiram na altura os direitos ou a contratação dele para o jogo temos então Liu Kang que é o boss disto tudo portanto ele é que é o grande guardião do tempo que fez o reboot e é por causa dele que temos então Mortal Kombat um reboot da saga temos o Raiden também bastante diferente mais jovem ai é que o caras eu estou o Raiden que nos filmes era o Christopher Lambert lembram-se Reiko Sindel e o General Shaw muito bem estou aqui o Ruster para vos mostrar temos os habituais modos versus local, online e tournament portanto isto é a vertente competitiva do jogo e temos então a campanha mod story que eu vou jogar depois temos o Invasions e o Towers o Towers toda a gente sabe portanto vamos desbloqueando as personagens ou os fins das personagens no modo tradicional portanto temos uma torre em que vamos lutando com várias personagens no jogo anterior as Towers eram dinâmicas e estavam sempre a fazer reset com segmentos novos não sei como é que é nesta versão mas a grande novidade então é o Invasions que penso eu que vem substituir o mod Crypt que andávamos a explorar e a desbloquear cenas portanto isto aqui é o endgame do jogo depois da story vamos fazer Invasions que é basicamente eles dizem que muda a cada Season eu já percebi também que vamos entrar já vamos entrar a seguir já percebi que o jogo tem muitas coisas cosméticas de Season para desbloquear portanto estamos estamos desbloqueando e comprando o jogo tem uma moeda própria que a gente vai habilhando portanto vamos comprando cosméticos sem mais demoras vamos então fazer aqui o Invasions um bocadinho portanto e ouvir o que é é um modo história alternativo digamos assim ou um modo que se calhar vai ocupar mais tempo ok Minha escolha foi provada para ser capaz. Não há uma quantidade de malefactores que desejam esse time-lino harm. Mas com o conhecimento que eu ganho de seus planos, eu posso coadir essa time-lino's defensa. Essas ferramentas variam na natureza e na severidade, mas todos riscos que o dano crítico. Com habilidade, sorte e pertenimento, essas ferramentas serão derrotadas. O futuro deste time-lino está agora em suas mãos. Que os deuses de Mães abençarem suas esforças. Ah sim, o Camille, portanto é outra das novidades. São personagens que nós podemos escolher para que não controlamos diretamente. E cá está o Roster Aumenta. Com o Darius, Serena, Syrax, o Kano, a Sonya Blade, o Sector, Frost, o Jax, o Goro, lá em baixo. Temos aqui personagens que estão ainda bloqueadas. O Striker. Ok, eu vou escolher a Sonya Blade. Porque o Johnny Cage e a Sonya Blade sempre tiveram ali na cena. O Del Cage. Tenho uma regula. Não se despegue. Não se despegue. É tudo caro. E por exemplo, casa só pode ser possuído. Direito, falamos de sério nível de loucura. O Rampage, o World Tour. Vamos nos outros mundos, na minha casa. Posso te dizer, quanto de um sombra está, tentando vender esse lugar? Oh, BTW, tem uma chapa debaixo. CONTROLAMOS A PERSONAGEM DESTA PERESPETIVA Não, para lá de chamar o Jax, meu. É Sónia, vem cá. Isso, bate nele. Vou bater-me. Gosto muito de interface lá em cima de ele. Bem, parece que nunca joguei na minha vida um Mortal Kombat. Cara, ok. Toste! 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 Oh, shit. Agora, para, 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 para. Toste! Então, não aparece nenhum Toste. Até agora. Sei lá. Vamos, vamos fazer o VTAUN disso. Ok. Display Breakdown. Front Door. Casa Key Card. Ok. O que é que isto vai dar? Siga em frente. Já podemos entrar em casa porque já temos a chave. É isso? Isto não é a voz de Van Damme. Isto não é a voz de Van Damme, malte. Portanto, bora lá usar então o Key Card. Podemos entrar em nossa casa. Este lugar é super-segente e eu odia para você ficar perdido. Os Blue Pathways estão deslocados, os Red Pathways estão deslocados, os Red Pathways estão deslocados, os Green Pathways lead a novos encontros, e o The Horror guia-te. Ok. Então, vamos para o verde. Mais um encontro. Final East 2. Casa del Cage esporta o último casa. Ele tem um cinema em casa. Com duas salas. Com duas salas. Com duas salas. Time Quake. Isto não é a voz do Clube de Van Damme, nem pouco mais ou menos. Vamos lá. The Avenger. Então, então, bem, se a malta sabe combinar, mas a Sónia só sabe fazer aquilo. Deixa-me aprender a fazer os golpes que eu depois digo como é que é. A Sónia também passa completamente ao lado. Ok. Certo. Se é de nível. Já que interessa. Estou a ver que cada personagem tem um story line diferente. Desse vi o Johnny Cage, tudo mudou, o ambiente, a casa dele. Time to wake up. Vamos para em frente. Onde é que andas? Estou a ver o Mortal Kombat no cinema. Adeus. A Sónia só sabe voar. Portanto, eu vou fazer aqui uma experiência que é... Ainda é nem assim, caraças. Ele diz ali Hatchling, mas será o... Ah, caraças. Não consegui fazer ligação. Arranca-lhe a cabeça, assim? O que é que é que aconteceu aqui? Fiz um brutality? Assim? Fiz. Ok. Cartazinha e dinheiro. Estás créditos. Então podemos ir para um lado e para o outro. Não, só podemos ir em frente. Não é nada aqui? Ou super AD? Então, para lá que é essa. Ela nem se mexe? Ah, até que enfim fiz um combo. Ah, não é nada aqui. Descobre-a. Oi. O Johnny Cage ganha Você pensou que as coisas estavam loucas antes? Eu não sei o que, Buttercup Porque através dessas portas É o que eu gosto de chamar Demônio Ok Vamos ir para cima primeiro Encontre o Collector Minha cliente pessoal E meu amigo de Pico Ball Ele é um legal Podemos comprar coisas ao Collector O que é isto? Ok São buffs para os próximos encontros Ok, não quero saber, adeus Vamos Puxo outra vez para fora? Muitos encontros ao longo de seu jornal tem modifiers modifiers Ok Ok, isto é normal. Agora dei nos dois. Está a ver. Tem mesmo que aprender os combos com eles. Parece que nunca os ganhei da minha vida. Estes jacks. Está feito. Não sei. Pronto, inventa-se. Muito bem, malta. O primeiro contacto com o jogo. Vou fazer só aqui mais um encontro. E vocês ficaram já com uma ideia de como é que é. Este início de Mortal Kombat. No que diz respeito ao mod Invasions. Isto é capaz de ser, obviamente. Endgame. Deverá ser enorme. Conhecendo a Netherrealm. Portanto, várias personagens. Várias histórias. Obviamente, justificando cada encontro, cada combate. Desbloqueando cenas para o jogo. Não consigo fazer um. Uma única. Ok. Já temos aqui. Uma habilidade clássica. Uma habilidade clássica. Um tanto. Aham, ainda fail. é isto tem as barras lá em baixo cheias mas não sei porque mais um Brutality bem, ele a fazer Brutality cuidado com ele Brutality Johnny Cage vence ok, mais cenas desbloqueadas encontro complete e mais um, bom, agora é que é o último estou sempre a dizer que é o último mas isto é um vício se eu vou começar a jogar a história obviamente para então fazer depois a review é lá relativamente aos personagens pá, Netherrealm não falha a cerveza as animações, tudo mesmo os cenários de fundo são brutalíssimos este cenário parece-me ser muito repetitivo em relação ao Johnny Cage estou a ver que temos sempre ali as boias dos flamingos por trás vai-te embora muito bem balta, vamos ficar por aqui tentar fazer aqui um finishing assim cheio de estelo digam nos comentários o que vocês acharam deste Mortal Kombat se começam a jogar portanto este é um ano iniciado no próximo ano porque em Janeiro vamos ter Tekken 8 cheio de jogos de combate tivemos o primeiro Street Fighter 6 renovado temos o Mortal Kombat 1 que é basicamente um reboot a toda a série portanto a partir daqui será será uma nova storyline portanto vamos ver o que é que Netherrealm criou para esta nova narrativa temos um passado das personagens diferente as personagens até bem conhecidas digamos que podem estar um bocado diferentes no caso da Sony Blade até está bastante semelhante este Johnny Cage se é o Jean-Claude Van Damme deve ser o Jean-Claude Van Damme da Wish porque pela voz não me parece nada portanto não sei se é só marketing ou não digam-me vocês nos comentários qual é a relação da Netherrealm com o Jean-Claude Van Damme não me parece de todo ser a voz dele pelo menos neste modo de jogo malta obrigado por assistirem não se esqueçam a review cheguem em breve continuar a jogar obviamente o jogo para fazer-vos então a review obrigado mais uma vez por assistirem não se esqueçam que o like é muito importante e se puderem comentem também o vídeo ajuda sempre o YouTube a partilhar o vídeo obrigado mais uma vez por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo